Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Olá, sou eu mesmo, hein? É, hoje eu tô meio diferente aqui, mas sou eu, viu gente? Vamos lá, vamos lá, vamos compartilhando aí o nosso programa. Aliás, antes de tudo, eu quero convidar você pra interagir aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 9, tá aí na tela, ó, 997824426. 997824426. Fique à vontade pra você participar, denunciar, interagir aqui, sugerir com o nosso jornal, tá bom? Vai se inscrever no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho pra que nós possamos sempre avisá-los dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. Bom, começo falando aqui hoje desse acidente que ocorreu aqui na cidade de Limeira, com um barbarense, um feirante que acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. É, o feirante Ricardo, assim como era conhecido, muito conhecido, a Feira Livre aqui de Santa Bárbara do Oeste, em luto, é, ontem, é, quem pôde ir até a Feira Central não pôde conferir, não pôde ver, né, a barraca ali do, do Ricardo, né, Ricardo era, poxa vida, não tinha nem comentário, não tem nem comentários, né, 40 anos, muito atencioso ele era, palmeirense roxo, é, Ricardo, canteiro hortifruti, como era conhecido, comercializava frutas, legumes nas feiras livres aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ele estava com a caminhonete S10 na estrada do Porto, no bairro do Porto, na área da cidade de Limeira. Ele estava ali pela estrada rural, teria perdido o controle de direção e capotou. Uma segunda pessoa que estaria com ele, sofreu ferimentos leves, foi socorrido até o pronto socorro, a unidade de pronto atendimento da cidade de Limeira e passou, né, estava agora em observação. O sepultamento do Ricardo aconteceu ontem, às 5 horas da tarde, no cemitério Parque dos Lírios, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então, os nossos sentimentos aí a todos os amigos, familiares, aos feirantes aqui de Santa Bárbara do Oeste, a família do Ricardo. Ricardo, toda vez que a gente, né, nós íamos na Feira Livre para comprar aí frutas, né, que ele vendia, né, qualquer tipo de legumes, ele sempre atendia a gente muito bem, né. Era um rapaz muito dinâmico, né, fazia tudo com uma maior perfeição. E, lamentavelmente, esse acidente que ocorreu nessa estrada rural, na cidade de Limeira, vitimando fatalmente a sua vida aí. Todos nós fomos pegos aqui de surpresa. Fica aqui os nossos sentimentos em todo o nome, né, no nome de toda a equipe aqui da da Rádio Brasil, do portal SB Notícias. Uma trans foi agredida, né, foi na cidade de Limeira, foi agredida por um suspeito morador aqui do Parque da Liberdade, também na cidade de Limeira. Eles estavam, perdão, na cidade americana, eles estavam numa festa. E aí, nessa festa, essa trans foi defender a amiga. Foi aonde que o acusado acabou desferindo golpes contra essa trans. Veja aí, ficou com vários hematomas. Essa mulher transexual de 29 anos registrou o boletim de ocorrência, foi agredida com socos e chutes após defender uma amiga, vítima de transfobia na cidade americana. Foi na sexta-feira que isso ocorreu. A polícia agora vai investigar, segundo a mulher. Ela e a amiga, também transexual, participavam dessa festa numa casa. E seria um evento de despedida, né, de uma outra amiga que iria se mudar. E aí, tinha outros convidados também. Só que daí, no momento, ali que um dos convidados acabou se estranhando com essa trans e começou a ofendê-la com vários xingamentos homofóbicos. E agora, tá aí, né, o relato dessa trans que entrou com o boletim de ocorrência. Diz que agora quer que a justiça seja feita, porque o que aconteceu com ela pode ocorrer com outras também, outras pessoas, seja transexual ou não, mas isso não dá o direito de partir para tal violência. Nós vamos continuar também acompanhando esse caso de violência aqui na cidade de Americana. Olha, hoje está suspenso, né? É isso, o serviço de área azul na cidade de Piracicaba venceu o contrato com a Instapar. Então, hoje, a Prefeitura de Piracicaba informou que os parquímetros que operam a área azul, eles estão bloqueados, tá? Fique tranquilo, porque a partir do momento que, de repente, você não sabe que estaria suspensa aí a área azul, lá na cidade de Piracicaba, os parquímetros, eles estão travados, tá? Estão travados. Então, essa cobrança, ela está suspensa, o motorista deixa de pagar pelo serviço até que haja o novo restabelecimento. Na verdade, vai ter aí um novo edital com a empresa tal, né, para poder haver aí a renovação contratual dos serviços aí, né, pela Instapar ou não. Mas, no dia de hoje, continua, está, né, sem cobrança de arrazu na cidade de Piracicaba. Tá bom? Então, tá aí. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que interagem aqui no Jornal da TV SB Notícias, vai compartilhando o nosso programa, vai interagindo, tem denúncias, pode enviar aqui para o nosso WhatsApp, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SBN, o nosso WhatsApp é o 997-8244-26, você pega aí, faz uma imagem, filma aqui na horizontal, né, 30 segundos, me envia aqui para a nossa central esse número que está aqui na sua tela, que vai ser um prazer ter você aqui, também fazendo sugestões para as pautas aqui do nosso jornal, tá bom? Boa semana para todos, uma semana, né, uma semana de quaresma, né, a semana santa, né, quase já se programando aí para o próximo domingo de Páscoa. Desejo para você aí uma semana abençoada, de base, de realizações. Conta com a gente, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, tchau, pessoal!